Eu não sei, Babi, mas no meu sonho o Filé tava meio que desesperado, sabe? Ele pedia ajuda. Eu acho que a gente tem que ver como é que ele tá. Mas eu prometi que eu não ia lá sem pedir a sua autorização, entendeu? Por isso que eu tinha que te avisar antes. É, eu também tinha prometido que eu não ia mais visitar o Filé. Mas é diferente, né, Babi? Eu acho que você não vai ficar tranquila sabendo que o Filé pode estar mal, né? Você tem razão, Emília. Choveu muito ontem à noite e o Filé, ele pode estar precisando de ajuda, sim. Eu acho que esse seu sonho pode ser realmente um aviso. Um aviso pra gente acabar com essa pendenga logo de uma vez. Ô, Babi, você tem certeza que você não quer que eu te leve até lá? Não, Emília, pode deixar que eu sei muito bem cuidar do meu noivo, tá? Ô, Babi, eu não tô falando disso, poxa. É que, sei lá, se eu te levar de caminhonete, caso o Filé precise voltar rápido pra cá, você não vai ter como fazer. Ah, Emília, eu me viro. Olha, obrigada por você se preocupar comigo e com o Filé. Mas até a segunda ordem, o noivo ainda é meu, tá? E se ele estiver precisando de alguém nesse momento, ele vai estar precisando de mim. De mais de ninguém. Tchau. Gino, Gino, a gente acertou direitinho o iogurte, né? A gente podia fazer um monte e vender na facinha, né? Que delícia, eu queria mais um. Não, não. Você pega hoje aqui? Não, Fafá. Esse iogurte eu fiz especialmente pro Iva Pepe. Agradeço. Mas não vou comer o iogurte feito na traquitana daquele velho ranzinza do X-Tol. Já falei que não vou comer e tá acabado. Isso mesmo. Nada é de tomar iogurte daquele ranzinza. Deixa que eu tomo pra você, avô. Ô, avô, experimenta só um pouquinho, vai. Prometo que eu não conto pra ninguém. É, avô, a gente fez com tanto capricho. Vô, só uma provadinha, vai. Pra você ver como seus pestinhos fazem iogurte bem, né? Já falei que não. Prova! 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 Experimenta só um pouquinho, vai. Eu prometo que eu não conto pra ninguém. Olha só, avô. Bom, vai, peraí, peraí. É só um pouquinho, é? Olha o aviãozinho. Tá bom. Tá bom, minha irmã. Só que quando a gente vê a nossa traquitana, eu que vou fazer o iogurte muito melhor do que esse. Não, dá licença, um pouco. Pô, não tá ruim, viu? É, ainda mais, vai ver depois de pôr morango, olha. Quer ir? O pai de vocês, antes que eu esqueci o avô, eu vou lá acordar ele. Olha, vão adiantando aí o café aí da manhã, aproveita e não chega atrasado na escola. Não deixa o Tito esperar cuidar, vai. Então, isso aqui... Ah, meu. Ah, Bruno. Vem tomar café, tá todo mundo esperando? Depois, pai. Mais tarde, eu tomo. Mas que cara é essa? Parece que alguma coisa se mordeu, filho. Aonde tu foi? É, Madalena, pai. Não sei, tô cismado. Não entendi o jeito dela ontem. Tava esquisita demais. Bom, então, ela ficou nervosa porque você ia sair na chuva, só isso? Mas vai, vai, depois ela acostuma, pronto. É, só que eu acho que ela ficou nervosa demais. Parecia que ela... Porque ela achava que era a última vez que ela tava me vendo. Você viu só o abraço que ela me deu? Oi, eu vi, eu vi, eu vi. Você viu que ela quase desmaiou quando eu te vi, assim, de alegria? O quê? Você não gostou do abraço? Não é isso, seu Pepe. É a mudança de atitude dela que me intriga. Madalena me dá aquele abraço desesperado e, logo em seguida, se afasta, foge de mim, não quer nem chegar perto. O beijo de despedida dela foi gelado, como se ela quisesse... Como se ela quisesse se livrar rapidinho de mim. Aquilo foi por conta do nervoso dela. É, só isso, ô. É, só que é nervosismo demais, de repente, né, pai? Primeiro no restaurante, depois aqui em casa. Não sei, seu Pepe, mas... Eu tô achando que a Madalena tá me escondendo alguma coisa de novo. Eu tô achando que a Madalena tá me escondendo alguma coisa de novo. Eu tô achando que a Madalena tá me escondendo alguma coisa de novo. Eu tô achando que a Madalena tá me escondendo alguma coisa de novo. Eu tô achando que a Madalena tá me escondendo alguma coisa de novo. Eu tô achando que a Madalena tá me escondendo alguma coisa de novo.